Bom dia! O programa de hoje tá super diferente, super e mega especial. Hoje você vai acompanhar a cobertura completa do show realizado pelo cantor Daniel na cidade de Adamantina. Gente, show em prol do Hospital Pai Nosso Lar e do Hospital de Câncer de Barretos. Foi um sucesso! Todos os organizadores, parceiros estão de parabéns. E agora eu deixo você dar só uma espiadinha, olha só! Viu só? A cobertura completa você terá já já. E hoje a nossa atividade física será ao ar livre. Exercícios fáceis pra você estar em contato direto com a natureza. A nutricionista Fabiana Golfieto estará aqui comigo num bate-papo, falando sobre alguns alimentos que ajudam não só na prevenção do câncer, como em outras doenças. E na receita saudável, eu é que vou fazer uma receita deliciosa pra você. E é claro que a Fabiana vai acompanhar tudinho. No quadro Tirando as Suas Dúvidas, o doutor Alex Saurim fala sobre reposição hormonal e rejuvenescimento. É o que todo mundo quer, né? Longevidade e rejuvenescer. A parceria, a partir deste sábado, é com a Boutique Privilégios. Bete, um beijão pra você, pra todas as meninas. A sua loja tá linda, as roupas de muito bom gosto, como essa blusa preta aqui, que eu simplesmente estou apaixonada. Estamos no ar com mais um programa por você! E hoje, eu vou começar o programa mostrando um pouquinho pra você sobre o sucesso que foi o evento, o show Beneficente, que o cantor Daniel fez, que a Fabiana estava lá também, né? Bom dia! Bom dia, Maíta! Bom dia, gente! Foi um sucesso mesmo, que show maravilhoso! Um show maravilhoso! E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre alguns alimentos que podem prevenir o câncer também, é isso, Fabiana? Isso, alguns alimentos que vão ajudar o nosso corpo a se prevenir dessa doença, que hoje em dia, infelizmente, é muito comum. É muito comum, mas que a gente tem que colocar na cabeça que a gente pode vencer essa doença, acho que começar por aí, né? A gente tem que pensar sempre com otimismo. E que a alimentação, ela tem o poder de cura também. Mas, lógico, não é que nós não vamos falar que vai curar o câncer com a alimentação, mas que a gente vai ajudar a combater e prevenir, a gente consegue sim com a alimentação. Bom, mas antes, vamos dar uma olhadinha, dá uma olhadinha no evento. Bom, daqui a pouquinho você verá a cobertura completa, tá? Então vamos lá, Fabiana. Quais são os alimentos que não poderiam faltar na nossa alimentação e que ajudam a prevenir doenças e principalmente o câncer, né? Porque hoje, como nós tivemos esse evento, a gente vai falar bastante sobre essa questão do câncer. Primeiramente, eu achei que foi um tema que você abordou de muito e de extrema importância. Primeira coisa, que a recomendação que a gente dá é aquela historinha de falar assim que o prato tem que ser colorido. Cada alimento, cada cor, cada benefício vai ser diferente. Por exemplo, os alimentos verdes, eles ajudam na relação à prevenção do câncer. Eles têm beta-caroteno, assim como os alimentos laranjados. Então eles ajudam na prevenção do câncer de pele, eles ajudam na prevenção também do câncer de colo. Por quê? O beta-caroteno, ele é um protetor natural do nosso organismo. A gente tem que usar os alimentos como protetores. Os alimentos igual ao alho. O alho ajuda até na prevenção do câncer de esôfago. O licopeno, que são encontrados nos alimentos, na melancia, no tomate, principalmente no tomate. E o tomate, quando é feito em molho, pelo fato de ter uma concentração muito maior, ele tem maior concentração do licopeno. Ajuda tanto na prevenção do câncer de próstata, quanto na prevenção do câncer de colo de útero, que é muito, muito comum hoje em dia. Lógico que a gente não tem que achar que esses alimentos vão fazer com que a gente não tenha de jeito nenhum. Porém, se a gente tem uma possibilidade de fazer uma prevenção, uma possibilidade de matar, de prevenir, de ajudar o nosso organismo no dia a dia, pelo estresse do dia a dia, pelo cansaço, pela correria, pela produção de cortisol, que é o hormônio inflamatório, pelas outras, pela baixa serotonina, por tudo que acontece no dia a dia da gente, o nosso corpo produz muito radical livre. Que são como se fossem... A gente tem o nosso sistema imunológico lá formadinho e vem esses radicais que vão tentando definhar o nosso sistema imunológico. Vai colocando cada vez mais pra baixo e com isso a gente vai ficando fraco e o nosso corpo vai deixando de trabalhar como deveria. E aí você vai adquirindo outras doenças também. Porque o seu organismo não reage, não é isso? Geralmente são gripes comuns. A gente vê muito agora essa mudança de tempo, são infecções respiratórias. Então a gente fala muito das frutas cítricas. As frutas cítricas, elas são muito úteis nesse tempo agora. Só que as frutas cítricas também ajudam a combater radicais livres, que ajudam na prevenção do câncer também. E outra coisa que a gente tem que pensar é o uso de bebida alcoólica, né? Então o câncer de pâncreas, o câncer de fígado. Então assim, esses abusos têm que ser muito bem pensados também. Bom, daqui a pouquinho nós vamos pra nossa cozinha, porque a receita de hoje sou eu que vou fazer, né? Vai ser muito bom. Acredito que eu tenha visto aqui, alguém gravou no programa muito tempo atrás, não consigo achar quem gravou, e eu uso ela direto da minha casa. Quem sabe aparece agora, né? Quem sabe aparece agora? Olha, fui eu que gravei. Agora eu só preciso saber se ela é calórica, como é... Acredito que não, porque se esteve aqui no programa, não é calórica. E nem toda a caloria é do mal. Pois é, mas eu sei que eu estou fazendo direto, tá? Sim. Bom, agora a gente vai pro quadro Tirando as Suas Dúvidas, com a participação especial do Dr. Alex Saurin. Tirando as Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar E olha só a pergunta, né? A gente está falando bastante em questão de saúde, vão pensar em longevidade, agora vamos falar em rejuvenescimento. É verdade que a reposição hormonal ajuda no rejuvenescimento? Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíta. É verdade, sim. A reposição hormonal ajuda no rejuvenescimento. A natureza nos fez perfeito para os nossos hormônios estarem nos níveis ótimos até os 30 anos de idade, até 30, 35 anos de idade, que é onde nós temos a nossa vida reprodutiva. A partir desta idade, dos 30, 35 anos de idade, ocorre uma queda lenta e gradativa de todos os nossos hormônios no nosso organismo. Isso faz com que nós vamos envelhecendo ao longo do tempo. Então, num paciente com 45, 50 anos, se a gente fizer uma suplementação hormonal, restabelecer os níveis hormonais dele para níveis de quando ele tinha 30, 35 anos, ele vai apresentar uma melhora na disposição, uma melhora na qualidade de vida e, com isso, ele ganha qualidade de vida, ele ganha anos de vida. Então, a reposição hormonal auxilia, sim, no rejuvenescimento de todos os pacientes, tanto homem quanto mulher. Obrigada, Dr. Alex. Falando em rejuvenescimento, saúde, longevidade, a gente sempre pensa no quê? Num intermediador entre você e o seu médico. Então, qual é o nome que tem que vir à sua cabeça? É a medical. Por quê? Porque a medical oferece muitos benefícios para toda a sua família. Confira. Bom dia, Maíta! Isso mesmo, hoje vamos falar de saúde, porque, afinal, para viver bem, temos que viver com saúde. A medical está há 16 anos no mercado e temos como uma rede ampla de credenciados, médicos especializados, laboratórios, diagnóstico por imagem, clínicas de fisioterapeuta, odontologia, ortodontia e muito mais. E tudo isso por um valor pequeno e acessível para você e toda a sua família, totalmente sem carência. A medical se encontra nas cidades de Arassatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Venha nos fazer uma visita. E qualquer dúvida para mais informações, acesse nosso site www.medicalcard.com.br. Maíta, até semana que vem. Estaremos lá. Viu só? Para maiores informações, acesse o site www.medicalcard.com.br. Lembrando que a medical está nas cidades de Arassatuba, Birigui, Mirandópolis, Guararapes e Valparaíso. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente só está começando. No próximo bloco nós teremos uma receita saudável que eu vou fazer muita atividade física ao ar livre e ainda hoje a cobertura completa do show com o cantor Daniel. Não sai daí não porque é rapidinho. Vou levantar a vida, me levantar Eu vou levantar a vida Não tem palavras para medir a dimensão do propósito desse encontro. Eles foram fantásticos, trazendo esse show para a Damantina, principalmente um show beneficente que está em prol do Hospital do Câncer de Barreto e a nossa clínica, nosso lar, o pai, nosso lar, que está precisando de muita ajuda. Receita Saudável Oferecimento Estamos de volta no quadro Receita Saudável e hoje nós invertemos os papéis aqui. Eu vou fazer a receita e a Fabiana vai acompanhar para ver se está tudo ok, mais ou menos quantas calorias, se é uma receita saudável. Por quê? A minha filha, Annelisa, como você já falou, uma futura nutricionista, ela começou a fazer essa receita em casa e eu adorei e comecei a fazer também quase todos os dias. Super fácil, ó. Os ingredientes são duas colheres de aveia, duas colheres de leite desnatado, duas colheres de água e um ovo. Tá? Aprendemos com vocês, a gente não usa patedeira, não usa liquidificador, nem nada. Tudo manual que é melhor. Exatamente, ó. A gente vai colocar tudo aqui. Você nunca fez essa receita? Não, nunca fiz. Olha só, pois é. Então vocês vão... Eu não dei um nome para ela ainda, mas tudo bem. Panqueca saudável. Panqueca saudável, vamos lá. Panqueca proteica. Gente, essa receita é ótima para pré-treino, viu? Porque ela é bem... A gente pensando, ó, foi aveia, que é um carboidrato do bem, que também já tem proteína, foi o leite desnatado, que é pouco calórico. É só misturar o ovo. Pois é, ó. Chega aqui, Fabiana, ó. Gente, é uma panquequinha. Uma panqueca fit. Ó, agora eu vou tirar ela. Aí, Fabiana, ó, em casa, eu normalmente coloco banana, e eu gosto de usar a banana nanica. Mas ela é mais saborosa mesmo, mais gostosa. É, é o meu recheio, eu coloco a banana. Ou você preenche ela toda e come como se fosse uma pizza, ou nós vamos fechar ela, tá? Ah, mas fica mais bonita, mais gostosa, fechadinha, né? Então, vou fechar ela. Aí eu coloco o mel. Conheça esse mel, viu, gente? Hum? É de uma paciente minha, esse mel. Então, olha só, eu coloco o mel. Que delícia. Por isso que eu tô falando. Gente, a receita salva a mulher da TPM. É verdade. Aí eu vou pegar o cacau, eu salpico um pouquinho, assim, do cacau, tá? E se eu quero que o cacau derrete um pouquinho mais, eu tô com mais tempo, isso, eu coloco no micro-ondas. Se não, vai fazer com maçã também, né? Também. Que delícia. Se não, eu fecho ela aqui agora, ó. Gente, olha que lindo. Olha só. Que show. E agora você vai provar. Vou provar com gosto, porque o cheiro tá uma delícia. Colocar um melzinho. Pra quem tá de dieta, porque, na verdade, eu tenho... Eu passaria pro meu paciente. Passaria pro seu paciente? Eu passaria. Não é muito calórica, nada? Não. Tá de boa? É proteica. O que tem de carboidrato é o mel, mas é uma quantidade muito baixa. O cacau é super saudável. É ovo. O ovo, gente, o ovo é... Eu vou continuar fazendo, você aí de casa faz também? Aveia. Ovo, aveia, água, leite. Eu passaria pra qualquer paciente meu. Do só, né, Elisa? Um beijo, minha filha. Um beijo, né? Saudades de você aqui. Já já ela vai estar gravando aqui conosco. Bom, agora, já que a gente comeu, tem que ter atividade física, né? E atividade física de hoje, tudo de bom. Ao ar livre. Isso aqui é um pré-treino top. E atividade física de hoje, ela ao ar livre, com muito verde na natureza, que é pra você já ter um bem-estar aí, físico e emocional. Vamos lá. Bom dia, Elisângela. Atividade física. Oferecimento. Capésio. A favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Bom dia, mãe. Eita, hoje nós estamos aqui ao ar livre pra trazer umas dicas de atividade física pra vocês e seus telespectadores. Como a gente sabe, atividade física, ela é muito importante pra prevenção de doenças, manutenção do peso. E hoje é uma atividade muito indicada pelos nossos médicos, né? Quem não vai por bem, vai por mal. Acaba sendo por indicação médica mesmo. E hoje a gente vai trazer algumas dicas de exercício pra vocês aí de casa. Esse exercício, a gente trabalha a estabilização de ombro e abdominal, né? Que é o fortalecimento do corpo, que é o cinturão do corpo, que é a parte de estabilização corporal. é muito interessante. E esse movimento de ombro, de tocar o ombro, é só uma variação a mais da prancha. Agora a gente vai fazer esse exercício de afundo. Afunda e chuta. Vamos, meninas? Afunda e chuta. Bom que esse exercício, ele trabalha um pouquinho de equilíbrio e de reação. Esse exercício, agora, a gente vai fazer uma flexão de braço mais dinâmica. Então, focando mais na parte superior, tá bom? Vamos lá, meninas? Caminhando no chão, com a mão. Desce, emponta todo o peito no chão, sobe e volta à posição inicial. Essas foram as dicas de hoje. espero que vocês tenham gostado. Mas lembrando a importância do acompanhamento profissional, um personal trainer, né? Formado em educação física e licenciado para isso. E é isso, Maita. Nos encontramos numa próxima. Vamos dar tchau, meninas? Tchau! Obrigada, Elisângela. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Enquanto vocês estiveram malhando aí, eu estava aqui terminando de comer a minha receita. E no próximo bloco, você confere a cobertura completa do evento, do show, do cantor Daniel Emprol, do Hospital Pai Nosso Lar e do Hospital de Câncer de Barretos. Mas você pode dar uma espiadinha ainda. Eu volto lá. Realmente, esse evento, ele é para a Damantina muito grandioso. É uma satisfação muito grande estar nesse evento. Um evento de grande porte em Damantina, em região. Como vocês podem observar, o pessoal de Damantina acolheu de coração essa causa. Então, fiquem ligadinhos no programa Por Você, da Maita, que você vai ver todos os detalhes sobre esse evento. Grande abraço! Que isso! Agora sim, estamos de volta e você é o meu convidado para acompanhar o evento que foi realizado em Damantina, o show do cantor Daniel, que foi em prol à Clínica Pai Nosso Lar e ao Hospital de Câncer de Barretos. O empresário Romão, a juíza Ruth e todos os demais envolvidos estão de parabéns. O evento foi um sucesso. Confira! Estamos aqui, na cidade de Damantina, no recinto poliesportivo, para levar até você esse evento tão esperado. Show com o cantor Daniel, com o serviço do buffet Eduardo, ou seja, sucesso garantido. Lembrando que tudo isso é em prol da Clínica Pai Nosso Lar, aqui de Damantina, e do Hospital de Câncer de Barretos. E você é meu convidado. Vem comigo! Qual o principal objetivo desse evento para Damantina e toda a região? Porque é um evento que envolve o Hospital de Barretos e o Pai Nosso Lar. E a Unify apoia esse show porque ele é um show beneficente. E nós usamos o Pai Nosso Lar também para fazer estágio dos nossos alunos, que eles aprendem lá, eles aplicam em sala de aula, aquilo que eles aprendem, eles aplicam lá, aquilo que aprendem na sala de aula. Então, esse show aqui para Damantina, realmente é muito importante, não só por Barretos, mas também pelo Pai Nosso Lar. Qual a importância de um evento como esse, onde todas as pessoas estão unidas para ajudar o próximo? Para o buffet, é bastante importante. A gente está aqui em uma região em que a gente trabalha bastante. e quando o pessoal da clínica Pai Nosso Lar nos apresentou o projeto, nos fez a proposta, a gente resolveu participar de pronto, porque, para colaborar com a clínica e também com o Hospital de Câncer de Barretos, que é a proposta englobada, junto. Eu quero parabenizar toda a diretoria de Adamantina que participa desse evento e dizer que a Canda, com a sua grandiosidade, a Canda é uma das maiores empresas da região, com uma representação muito importante de 20 mil produtores rurais, nós temos o orgulho e satisfação de participar desse evento. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da comissão organizadora, a doutora Ruth, o Lucas, o Romão, eles foram fantásticos, trazendo esse show para Adamantina, principalmente um show beneficente que está em prol do Hospital do Câncer de Barretos e a nossa clínica, Nosso Lar, o Pai Nosso Lar, que está precisando de muita ajuda. Qual a importância de um evento como esse? A importância está dentro dessa beneficência que traz todo esse projeto. Parabéns aos organizadores, parabéns por tudo aquilo que está se oferecendo aqui. Estamos, assim, extremamente satisfeitos, encantados por todo o evento. É simplesmente maravilhoso e é o que o Romão disse, é o amor nas todas as pessoas que pode justificar algo tão igual a isso. que estou e esse amor E agora eu tenho a honra de conversar com a pessoa responsável por toda essa movimentação, por todas essas pessoas que estão unidas com o único intuito, ajudar o próximo. E o Daniel sempre consegue, né, Daniel, no meio da sua agenda toda, um espaço, uma brecha para essas ações tão bonitas, tão solidárias na sua vida, né? Boa noite. Boa noite, Maí. Então é um prazer muito grande, é um prazer enorme poder estar aqui em Adamantia, nessa terra que faz parte da minha história. A gente começou por aqui, praticamente, essa trajetória toda. Essa coisa de ajudar sempre fez parte da minha vida, sabe, assim, como um todo. E é super importante a gente estar engajado, né, em campanhas assim, essa clínica que está precisando, o hospital de câncer que a gente já tem um envolvimento já há tanto tempo, há tantos anos. Então pra gente é um prazer poder estar aqui, poder somar, né, da nossa forma, da nossa maneira. Houve algum motivo, teve alguma coisa que você falou, bom, a partir de agora, como é que... ou não? Eu acho, é uma coisa que nasceu comigo, mas eu acho que o que trouxe realmente esse fortalecimento é o meu irmão que a gente tem dentro de casa, que é o meu irmão Gilmar, o meu irmão mais velho, que tem paralisia cerebral, que foi um trauma no parto e eu acho que o fato do Gilmar ser dessa forma, né, não deixa de ser uma luz pra gente, mas eu acho que isso me impulsionou a tentar fazer alguma coisa. Inclusive, coincidentemente, o Gilmar, ele teve o tratamento da ACD, né, quando ele era muito pequeno. Depois de anos, eu fui convidado pra ser padrinho junto com a Épica Mago do projeto O Teleton, que todo mundo conhece, enfim. E isso realmente talvez tenha sido um fator predominante na minha história pra ter essa coisa de vontade de poder somar na vida de alguém. Mas eu me sinto bem vendo alguém feliz, vendo alguém dando um sorriso. Eu acho que a gente consegue isso com a nossa música. A minha missão é essa, de trazer alegria, felicidade pras pessoas através da música e de poder ajudar. O que custa a gente ajudar se a gente tiver oportunidade, né? O nosso muito obrigada a noite será muito especial e feita com muito amor. Doutora Ruth Juíza, junto com o empresário Romão, deram os primeiros passos pra realização desse maravilhoso evento. Em primeiro lugar, eu gostaria já de dar os parabéns pra vocês. E fala pra gente, tá saindo tudo como você planejou? Olha, é um sucesso lotado, muito organizado. Nós estamos muito felizes com a receptividade e a adesão de toda a região. Uma das pessoas que idealizou esse evento todo com a doutora Ruth, a Juíza, está aqui com toda a família dele, uma bela família. Romão, fala um pouquinho pra gente. Está saindo tudo como planejado? Dentro da expectativa, em todos os sentidos, desde a parte da organização, que está muito legal, está satisfeito, e com a presença do público, que nós tivemos um êxito muito grande. nós encerramos as vendas, alcançamos os objetivos, esgotamos, e eu aproveito todos os momentos para agradecer a presença desse público maravilhoso aqui, que na verdade é quem faz a festa, é esse pessoal aqui que se faz presente. E a gente participou agora de uma homenagem muito linda que foi feita para o outro filho do Romão, Luiz Fernando, e eu gostaria que você deixasse algum recado, explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não sabem dessa história. Então, Fernando, meu filho, que passou, teve uma passagem pelo hospital de Barretos, precisou fazer um tratamento, infelizmente, meu filho não alcançou a cura, mas isso a gente deixa por conta de Deus, não é razão para a gente viver entristecido, e muito menos lamentações, nada disso. E eu sou uma pessoa hoje voltada para essa questão de fazer o bem, de ajudar em tudo aquilo que eu puder. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse momento. Se estou longe daqui não importa trazer seduzido só me sem você Viu só que evento maravilhoso? Uma linda atitude do cantor Daniel, uma linda atitude do empresário Romão e da juíza Ruth que começaram encabeçando esse evento. Muitas pessoas estiveram envolvidas na realização desse evento. Então, parabéns a todos vocês que direta ou indiretamente colaboraram para a realização desse evento. E um abraço super especial para o seu Anésio do Bife Eduardo que esteve presente com aquela qualidade de sempre, nota mil. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.